Marta Vanucci estudou os oceanos e se tornou uma das maiores especialistas do mundo em manguezais. Foi fundadora do Instituto Oceanográfico da USP e é a primeira mulher na Academia Brasileira de Ciências. Pela Unesco, ela percorreu litorais do mundo todo e publicou mais de 100 estudos, no Brasil e no exterior. Marta Vanucci nasceu na Itália, em Florença. Seu pai, Dino, era médico cirurgião e professor das universidades de Padova e de Florença. Militante antifascista, fugiu do regime que vigorava na Itália e veio para o Brasil. A pequena Marta só veio para cá três anos depois do pai, junto com sua mãe Francie e sua irmã Mirelle. Seu pai a influenciou para o gosto por ciência, mas ele morreu cedo, quando Marta tinha 16 anos. Aos 21, ela entrou no antigo curso de História Natural da USP. Também na USP, Marta foi orientada por Ernst Marcos. Virou doutora em zoologia. Assim que se formou, foi convidada por Ernst para ser professora assistente na cadeira de zoologia do curso de História Natural da USP. E, para assumir a posição, se naturalizou brasileira. Dois anos depois, foi chamada por Vladimir Besnard para participar do início do Instituto Paulista de Oceanografia, Departamento da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Por um tempo, Marta conciliou o trabalho na academia e no Estado. Até que teve a ideia, junto de Besnard, de levar um Instituto de Oceanografia para dentro da universidade. Para os dois, as atividades do Instituto deveriam ir além do desenvolvimento da pesca. O órgão tinha potencial para ser um centro de pesquisa em ciências do mar. A transferência foi aprovada pela Assembleia Legislativa. E assim nasceu o Instituto Oceanográfico da USP. O primeiro passo foi organizar a nova casa. Marta e companhia criaram divisões de Oceanografia Física, Química e Biológica. A pesquisa central do Instituto nos primeiros anos foi sobre os mangues do litoral paulista. O professor Besnard era especialista nesses ecossistemas desde quando trabalhou no Vietnã estudando os manguezais da Ásia. Enquanto o Instituto não tinha embarcações grandes para fazer pesquisas em alto mar, as expedições se concentravam na costa de Cananeia, litoral sul de São Paulo. A limitação, na verdade, serviu como estímulo, já que o melhor jeito de explorar os mangues era com canoas. O time de pesquisa de Marta era formado por nove pessoas de diferentes especialidades. Marta se especializou no estudo do zooplankton. Operando na universidade, o Instituto abriu as portas do estudo oceanográfico para toda a América Latina. Um programa da Unesco concedia bolsas de estudo para que pesquisadores tivessem aqui no Brasil seu primeiro contato com a pesquisa oceanográfica. O Instituto Ford doou um milhão de dólares que foi utilizado para dar início ao curso de pós-graduação do Instituto, além de ser o pontapé de um projeto mais ambicioso, a construção de um navio para pesquisas em alto mar. A essa altura, Marta era diretora do Instituto Oceanográfico. Ela foi a primeira mulher na direção da instituição. Foi ela quem capitaneou a construção do navio, feita em um estaleiro na cidade de Bergen, na Noruega. A embarcação seria batizada com o nome de Vladimir Besnard, a época já falecida. O Besnard é um navio de 700 toneladas e 55 metros de comprimento. É um porte médio que serve para diversos fins de pesquisa. O comprometimento de Marta com toda a burocracia para viabilizar a chegada ao Brasil e o uso da embarcação a privou de estar a bordo na viagem inaugural, que foi também a primeira expedição científica do Besnard. De 1966 até 2008, o navio do Instituto Oceanográfico passou mais de 3 mil dias no mar, coletou mais de 50 mil amostras de vida marinha e realizou mais de 150 expedições, seis delas para a Antártida. No mesmo ano da inauguração do Besnard, Marta foi eleita como membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ela foi a primeira mulher a receber essa nomeação. Como diretora do Instituto Oceanográfico, Marta ergueu um prédio para o instituto e organizou os cursos de pós-graduação. Estava pronta, então, para singrar novos mares. Em 1970, mudou-se para Cochin, na Índia, atendendo a um antigo convite da Unesco. Sua missão era criar um laboratório e uma equipe para processar amostras de plâncton, coletadas em uma expedição que envolveu 17 navios pesquisando o Oceano Índico ao longo dos anos 60. A própria Marta já havia participado como pesquisadora dessa expedição em alguns períodos. Com a experiência acumulada na Índia, Marta foi chamada para organizar outro laboratório de triagem em plâncton, só que na Universidade Nacional Autônoma do México. Cumprida a missão mexicana, foi transferida para o escritório da Unesco em Delhi, onde mais tarde virou diretora. Na década seguinte, retornou ao estudo dos manguezais indianos até se aposentar. Em 20 anos de Unesco, foi consultora em mais de 20 países, fazendo carreira como uma das maiores especialistas em mangues do mundo. Depois de se aposentar, seguiu ativa no estudo desses ecossistemas. Ela foi a Okinawa, no Japão, para ser membro da Sociedade Internacional para Ecossistemas de Manguezais, instituição que visa estimular o cultivo e a preservação de mangues em todo o litoral onde for possível. Se houvesse manguezais em toda a costa tropical e subtropical apta a manter vivos esses ecossistemas, a fixação de carbono atmosférico seria superior à da Amazônia. Marta defendeu a importância de manter esses ecossistemas em eventos globais como a Eco 92 e em documentos como a Carta dos Manguezais. Pela sua trajetória acadêmica, recebeu a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Ao longo de sua carreira, publicou mais de 100 artigos sobre plânctons e mangues em periódicos nacionais e internacionais. Em 2009, Marta voltou a morar na sua cidade natal, Florença, onde se dedicou a estudos antropológicos. Ela estudou principalmente os escritos sagrados hindus, os vedas e sua relação com a ecologia. Depois dessa intensa volta ao mundo, regressou a São Paulo. Em 2021, ela completa 100 anos de idade. Na pesquisa científica, toda vez que se esclarece um problema, surgem outras mil perguntas. Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se em nosso canal. Acompanhe a série com perfis de cientistas do Brasil que você precisa conhecer. E assine o Nexo Jornal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto